A palavra aqui é conforto. Sabe do que eu tô falando? De de pijamas. E quem conta pra gente é a própria Di. É isso aí, Astrid. Aqui nós temos pijama pra mamãe, pro papai, pra você que tá esperando aquele bebê, tá? Vem pra cá pra nos conhecer e temos pijamas de qualidade, pra tranquilidade do seu sonho. Tá esperando o quê? De pijamas!